O cabo ultra-resistente micro USB Geonave é a solução perfeita para quem já sofreu com cabos que quebraram as pontas ou mesmo descascaram depois de apenas alguns meses de uso. Totalmente reforçado, ele possui 1,5m e oferece a praticidade de carregar e também sincronizar seus dispositivos móveis. O cabo ultra-resistente micro USB é compatível com a maioria dos aparelhos, incluindo smartphones, tablets, discos rígidos externos, câmeras fotográficas e outros aparelhos que usem a porta USB do computador. O cabo ultra-resistente Geonave é revestido com nylon trançado, garantindo mais rigidez e que ele não se partirá facilmente. Além disso, as pontas também são reforçadas. Assim, você pode usar sem medo que eles quebrem com o tempo. Cabo ultra-resistente micro USB Geonave. Muito mais segurança e resistência para que você esteja sempre conectado à sua vida digital. Cabo ultra-resistente micro USB Geonave. Obrigado.